Olá pessoal, segundo o Amilcar, o mundo espiritual existe realmente. Dê o seu like e obrigado. A respeito da existência do mundo espiritual, a chamada quinta dimensão, eu não tenho a menor dúvida. Tudo aquilo que você sente, mas não vê, pertence a este mundo que também faz parte do nosso. A nossa mente, por exemplo, não é matéria e até os cientistas acreditam que ela continua existindo após a morte física. O livro Ciências da Vida Após a Morte, dos autores Alexandre Moreira, Mariana Costa e Humberto Schubert, lançado recentemente pela editora ampla, trata com muito esmero este assunto. Desde os primórdios da humanidade, a preocupação com a vida após a morte sempre foi latente. Quando morria um membro da tribo, todos tinham medo de encontrar com a alma do finado perambulando pela aldeia. Todas as religiões do mundo tentam explicar essa realidade espiritual à sua maneira. Concluindo, coisas como amor, ódio, tédio, tristeza, alegria e outras mais, não as vemos e, no entanto, as sentimos todos os dias, porque elas são provas da existência do mundo espiritual. Ou seja, a quinta dimensão, onde a altura, a largura e o cumprimento e o tempo não atuam mais na morte física, mas que, mesmo assim, podemos entrar em contato com ela através da mente, praticando a meditação.